A nossa mãe lá nova. A nossa mãe lá nova. Só escolhe. Vou tirar as coisas já para cima. Tem mãe de centinho. Tem mãe de centinho, velho. O Neto, não foi? Se tu fizesse o piso pouco rápido. Deixasse o alicate lá. Não. E eu fui para pegar e para arrumar a mesa. A minha filha veio. Aí eu fui levantar o rádio e deixou a mão para ela. Tomei banho e esqueci. Depois eu estava aqui e meia assim. Ai cara, deixei a mesa. Deixa lá. Não foi eu, foi eu. Fala para o Eduardo, para o Rubinho. O senhor guardou? Não, está lá. Passa lá pega. Não, depois ele está lá na mesa que eu não lembrei. Só por causa da minha filha. Isso é uma mais a outra? O que é nosso, escolhe. Mais a outra.